A Assembleia Legislativa do Paraná coloca em debate a prestação dos serviços das empresas operadoras de internet no Estado. Veja o que dizem os deputados Evandro Araújo e Nelson Luersen. Nós temos no Paraná mais de 500 provedores regionais de internet, empresários que fazem um brilhante trabalho, levam o sinal muitas vezes onde as grandes operadoras não chegam, fazem a inclusão digital por intermédio da internet lá na propriedade rural do cidadão, nas comunidades mais distantes, e eles têm em torno de 10 mil funcionários também. São 700 mil paranaenses que são atendidos por esses provedores, com o sinal que chega até as residências, até as casas, até as empresas. Enfim, eles têm um papel fundamental levando a internet aonde muitas vezes não consegue se chegar. Nós temos pauta aqui com a Copel, temos pauta com a Receita Estadual, temos pauta com o DR, assuntos diferentes que acabaram se tornando, ao longo dos 20 anos que esse setor está aqui no nosso Estado, acabaram se tornando entraves burocráticos sérios para o funcionamento do setor. Você encontra essas e outras informações no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.pr.gov.br, e também nas redes sociais. Acesse o nosso site www.seg.org.br.gov.br, e também nas redes sociais.